É legal o lance da itinerância porque você não tem um padrão de público. No mesmo dia que você atende o idoso, você atende o adolescente na porta da faculdade. Meu nome é Igor Costa, eu trabalho com food truck há dois anos. A nossa operação é totalmente adaptada para poder fazer um serviço rápido e de qualidade dentro do carro, entendeu? E aí o que a gente queria saber da Petrobras, do desenvolvimento desses carros, cada dia surgindo carros novos e diferentes, e pensando nessa diversidade de veículos, o que a Petrobras imagina e projeta para o futuro do combustível? Ah, essa pergunta é bastante interessante, bastante atual. Meu nome é Carlos Vinícius Massa, sou coordenador do Programa Tecnológico de Inovação em Combustíveis e Lubrificantes da Petrobras. Essa diversidade grande de tecnologias de veículos, ela indica realmente a grande mudança que está tendo no setor automotivo. Os combustíveis, pelo seu lado, eles têm que acompanhar esse desenvolvimento tecnológico dos veículos e viabilizar a introdução das novas tecnologias. Então temos cinco fatores aí que direcionam o desenvolvimento dos combustíveis. Tem a questão dos requisitos de qualidade dados pelos fabricantes, pela tecnologia em si. Tem a questão da viabilização da introdução da nova tecnologia. Nós temos fatores ligados a requisitos ambientais que impactam diretamente na formulação, na composição dos combustíveis para que eles se tornem combustíveis mais limpos, menos poluentes. Há também fatores direcionados pelo governo ou pelos órgãos reguladores para atingir estratégias benéficas ao país. E, finalmente, os requisitos de mercado específicos para alguns nichos de mercado. Então o futuro do combustível que nós enxergamos é um leque de diversidade também de produtos para atender a todas essas novas tecnologias. E a Petrobras testa seus produtos, se antecipa a introdução das novas tecnologias, isso nos dá tranquilidade de quando são lançados, que tudo vai correr bem e o consumidor vai estar muito bem atendido com o combustível que ele estiver utilizando.